Você piscou? E lá vem ele, o vídeo com a lista de doramas novos que estreiam em novembro. Olá, dorameiros! Olá, dorameiras de plantão! Lá venho eu aqui mais uma vez com aquela lista de doramas novos que eu sei que vocês amam. Doramas Netflix, doramas Viki, doramas Cocoa. Mas eu também sei que de vez em quando a gente tem aquela rasteira que a gente toma onde alguns dramas não entram logo de cara nos streamings oficiais ou atrasam, como a gente teve aí vários atrasos com a Netflix, mas que você pode ver na Netflix de outro país. E aí como você faz isso? Usando uma VPN, gente. A VPN é uma rede virtual privada que você consegue acessar de qualquer parte do mundo, de forma segura. E com isso, você usando essa VPN, você consegue acessar aqueles conteúdos que estão fora da nossa localização. Sabe quando você entra no Viki ali e tem um vídeo que está escrito, Ah, não, permitido para a sua localização, um filme, um dorama. Então, com o Surfshare que você consegue usar essa VPN e acessar qualquer um desses tipos de conteúdo aí que não estão liberados para o Brasil, verirás. Ou também dramas que já estão na Netflix, mas que ainda não foram liberados para o Brasil. Isso aconteceu com as três irmãs recentemente. Já dava para ver usando a VPN, usando o nosso parceiro Surfshare. E o legal é que o Surfshare também te ajuda a pesquisar passagens aéreas mais baratas. Alô, Coreia! Se você está programando sua viagem, aproveita para usar ele. E ele também deixa o seu notebook ou celular mais seguro. E para você usar essa tal dessa VPN aí, usar o nosso parceiro, parceirão Surfshare, é só você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. E eles, como são nossos parceiros, estão dando aí para vocês 83% de desconto. É isso mesmo, descontão, né? 83% de desconto no plano anual. E não são só os descontos aí não, né? Que já são muito bons. Mas também três meses a mais no seu plano. Então é bastante tempo aí usando. E se caso você usar nos 30 primeiros dias ali e não gostar muito, eles te devolvem o seu dinheiro. Então assim, ó, parceiro dos bons que vai te ajudar a ver os dramas ali nas plataformas, ver coisa que está escondida, ajudar você a comprar passagem e deixar ali o seu celular e o seu note com os dados mais protegidos. Olha que belo parceiro! O Surfshare sempre arrasando aqui no canal. Muito obrigada pela parceria. Então você se joga lá. Deixa nos comentários, inclusive, se você quer um vídeo de eu aqui ensinando a usar o Surfshare, tá? Ah, e o meu código de desconto é na Coreia Tem, tudo junto, tá? Aqui na descrição também. E quem avisa amigo é porque ele é exclusivo e por tempo limitado, tá? Então corre lá para aproveitar esse descontão e bora para as estreias desse mês. Eu vou começar dando a última estreia de outubro, que eu já falei no mês passado, mas que é sempre bom aí para você que está querendo começar um drama novo. Não é tão novo na Coreia, porque ele já estreou por lá, mas estreia aqui na Netflix no dia 31, que é Amor Rural, tá? Lembrando que eu vou começar pelos dramas da Netflix, paz para o Vicky, Cocô, eu vou falar um pouquinho mais para frente, e os que vão estrear nos fansubs aí, ou que não estão com streamings ainda oficiais divulgados, tá? Netflix a gente abre com Amor Rural, que é o drama da Joy, que vai falar aí como o próprio nome diz, sobre um veterinário que cansa aí da vida na cidade grande, não cansa tanto assim, porém o seu avô faz uma ligação, pede para ele voltar para a cidade natal, ele volta ali para encontrar o seu avô, e encontra uma policial que nada mais, nada menos, é a menina Joy, maravilhosa, musa do meu coração, amo de paixão essa mulher, olha, tá maravilhoso, aquele drama que tem cara de ser uma delícia, 12 episódios, que eu acho que a gente vai se divertir a beça, e esse é daqueles que tem cara de que vai ter lição nas entrelinhas, viu, se preparam. Aí no dia 4, a gente tem um drama original Netflix, que é The Fabulous, que vai falar sobre o universo da moda, onde a gente vai acompanhar dois protagonistas que trabalham e sobrevivem, e lutam para se manter nesse meio que é tão competitivo, sou prova viva, porque para quem não sabe, eu fiz moda e não consegui trabalhar no meio, então, ó, é um meio complicado, e eles estão lá lutando para sobreviver, vai ser maravilhoso. Temos Minho como fotógrafo, e a Shae Sun Bin, como alguém que está trabalhando ali numa marca e tal, olha, eu estou curiosíssima, romance, acho que a gente vai adorar assistir, eu vou acompanhar, vão ser oito episódios, tá? E aí eu quero saber se você vai acompanhar também, deixa nos comentários. No dia 18, a gente vem com o Sambari, que já é um drama daqueles de ação, que vai falar sobre assassinato, que vai deixar a gente com o cabelo em pé, também original Netflix, esse não vem com parceria com nenhuma TV coreana, vem completo, assim como The Fabulous é dorama dublado, então pode ficar aí tranquilo, porque vem a dublagem para português, e também dorama legendado para português, também aí para ajudar todo mundo, incluir todo mundo nessa maravilha que é o universo dorameiro, e Sambari vai ter um protagonista, que é um ator que eu gosto bastante, que é o Kim Yang Kwan, que fez Hello It's Me, Eu Amo Hello It's Me, que está como Olá Sou Eu na Netflix, e fica aqui a dica para vocês assistirem, ó, adoro esse ator. Já no dia 19, estreia na Netflix Papel da Rainha, esse sim é com parceria com a TVN, maravilhosa TV coreana, que a gente adora acompanhar os dramas, é a dona de Vichae, o de Pousando no Amor e outros nomes, super estrelados no meio do dorameiro, é um drama de época, que a gente vai acompanhar aí, uma rainha e seus filhos encrenqueiros, que vão dar o que falar, e essa rainha feita por Kim Heo So, nada mais nada menos é, do que a protagonista de Hiena, e de Juniorville Justice, então é uma atriz que eu amo, estou doida para ver ela fazendo algo de época, eu acho que eu não vi ela fazendo nada, de época, se minha memória Dory aqui não falha, pode entrar Dory aí na tela, olha, ela é maravilhosa, e ela arrasa sempre em tela, e aí eu já queria deixar um aviso aí, que há grandes suspeitas, que Argon saia da Netflix, vou deixar até aqui o print, onde eu vi isso, para vocês verem que eu não estou mentindo, porque eu vi em algum momento, em algum lugar, que ele sai no dia 21 de novembro, da Dona Patroa, e Argon é um drama, sobre uma equipe de jornalistas, investigativos, que chama Argon, ou Ergon, enfim, e esse drama, é dirigido pela mesma diretora, de Coffee Prince, que mora no meu coração, que é a Yi Yan Jun, eu amo essa diretora, então fica aqui, a dica é um dramão, corre para assistir, antes que saia da Netflix, E indo para o Vic, temos a maior estreia desse mês, que é Reborn Rich, inclusive anota na sua agenda, já deixa um negocinho ali no celular, e anota, porque esse drama, é o nosso dorama comentado da vez, vai começar ali próximo, no dia 20, a gente deve começar, a falar sobre ele, a gente vai acompanhar, assiste no Vic, ou na grande locadora mundial, que é a internet, aí, drama fansub, drama land, assiste por eles, que vai ser muito bom, vai ser uma delícia falar, e ver quem são, Jun Ki, de volta, nosso eterno Viches, que vem um drama de vingança, onde ele, nos anos 80, é um secretário, de uma família Chaibou, da Coreia, uma família Chaibou, é aquela família, dos grandes gonglomerados, que são as grandes, empresas ricas da Coreia, como Samsung, Hyundai, e por aí vai, e, ele acaba, sofrendo uns, uns aoezinhos, tendo ali, um tapetinho puxado, e tal, morre, e vai, reencarnar, como, filho, dessa família rica, anos depois, eu estou, curiosíssima, para ver, até porque, parte do drama, vai passar nos anos 80, parte nos tempos atuais, tem, som de um Ki, grande elenco, olha, bem comigo, que vai ser uma delícia, comentar, esse drama, com vocês, e o Vicky, vai estrear também, Love on Air, ainda está sem data, mas deve vir esse mês, que é um drama, que é de 2012, tá, é um drama mais antigo, mas bem gostosinho, sabe, aquele amorzinho, água com açúcar, vai falar sobre um programa de rádio, é bem interessante, então fica de olho lá na plataforma do Vicky, para você assistir esse drama, se você, por acaso, já assistiu, me conta nos comentários, o que você achou, e se, você é fã de dramas, está gostando desse vídeo, gosta do meu canal, chegou agora, deixa já, o seu gostei, e se inscreve, se você ainda não é inscrito, porque estamos rumo a 100k, né, e chegando ali no 100 mil, eu vou sortear carteirinhas de dorameiros, para você, a física, porque quando você se inscreve, e deixa o seu like, você já pega a sua carteirinha oficial, online, de dorameiro, porque você mostra para o YouTube, que você gosta, de dramas coreanos, tá, então, já vem comigo, indica esse canal, para os seus amigos, parentes, né, ai, todo mundo, que está assistindo drama com você, e, vem comigo, porque eu estou sempre pronta, para te deixar super bem informado, sobre o universo dorameiro, beleza? E o Cocoa Brasil, o Cocoa vai ficar devendo, porque até a gravação desse vídeo, não tinha nenhum anúncio oficial, de dramas novos na plataforma, óbvio que eu sei que vai ter, mas a gente ainda não recebeu, nenhum, nenhuma certeza, do que vai entrar por lá, os próximos que eu for falar, eu vou falar alguns, que eu acho, que vem pelo Cocoa, tá, para vocês ficarem, com o radar alerta, e também, fica o aviso, de vocês ficarem de olho, aqui na aba, comunidade do YouTube, e lá, no meu Insta, porque eu acabo, postando esses lançamentos, por lá, e eu posso também, trazer algum short, para cá, tá, que são aqueles videozinhos, curtinhos, de um minuto, por aqui, e ai, fica tranquilo, que eu vou te contar, tá, qualquer estreia no Cocoa, já a Disney, tem uma estreia, esse mês, e ai, a gente fica confuso, se essa estreia, vem para o Star Plus, ou não, e ai, no dia 9 de novembro, estreia na Disney, Revenge of Others, eu achei, o plot, né, toda a história, desse drama, muito interessante, a gente vai acompanhar, a estudante, Ochan Mi, que é uma estudante, ali, com seus 19 anos, que é uma tiradora, ali, da equipe, do ensino médio, enfim, Coreia, e, ela, acaba perdendo, seu irmão gêmeo, e, por conta, dessa morte, que é misteriosa, ela vai, tentar, entender, o que aconteceu, vai atrás de justiça, eu achei, muito interessante, essa história, o elenco também, é muito bom, mas, fica ai, esse questionamento, Star Plus, vem ou não vem? E, agora, vamos, para a lista, do que vai estrear, no drama fansub, no drama land, nos dramas fansubs, pela internet, e, as possibilidades, do Cocoa, tá, as minhas apostas, ai, do que pode vir, pelo Cocoa, lembrando, que, aqui no canal, também, tem um vídeo, de como assinar, e usar o Viki, e como ver, os dramas gratuitos, por lá, e também, do Cocoa, tá, eu vou deixar, aqui no card, e na descrição, desse vídeo, para você, poder, assistir mais, doramas, se você, ainda só, usa, a Netflix, tá, o primeiro, dessa lista, é, I Don't Want To Do Anything, que é, um drama, que vai falar, sobre, uma protagonista, uma moçoila, que, é abandonada, pelo seu namorado, bem depois, da morte, da sua mãe, então, ela tá passando, aquele momento, que tudo dá errado, na vida, sabe, um momento, bem triste, bem complexo, e ela decide, fazer, sabe o que? Nada, como o próprio nome, do drama diz, ela não quer fazer, é, nada, ela larga o emprego, ela fala, quer saber, eu não vou fazer, é, nada, e aí, nesse, eu não vou fazer, é, nada, ela encontra, o Prota, no meio do caminho, que é, nada mais, nada menos, feito pelo, Incy One, que tá, na direção do amor, tá, em Tracer, é uma figurinha, carimbada, aí no coração, de vocês, e, eu sei que esse drama, vai ser, ó, tudo de bom, viu, pela, pela cara, do pôster, e da história, é daqueles que eu acho, que a gente vai chorar, bastante, viu, prepara os lencinhos, e aí, no dia 7, estreia, Behind Every Star, e como o próprio nome diz, ele vai falar, aí, sobre os bastidores, das pessoas que trabalham, com as estrelas, né, sobre os managers, vai falar bastante, aí, sobre os bastidores, do entretenimento, eu tô bem curiosa, pra ver, é produzido pela TVN, como eu falei, esse, eu acho que vem, só pelos fansubs, mesmo, ou, talvez, pela Netflix, lá na frente, né, ainda não sei, muito bem, e, esse aqui, tem a curiosidade, que é um remake, de uma série francesa, de 2015, que chama, Dix Porcent, acho que eu errei, bastante, meu francês, né, porque eu, de francês, só sei falar, Messi, Boccu, Croissant, né, mas, tamo aí, na atividade, né, adoraria aprender francês, acho lindo, mas, estou curiosíssima, pra assistir esse drama, até porque, né, baseado num, num francês, já fiquei curiosa, até, pra ver, a série francesa, e, no dia 12, esse é um dos, que eu acho que é possível, entrar no Cocoa, porque ele é da SBS, temos aí, The First Responders, que é, um drama que vai falar, de um lado, temos policial, de um lado, temos bombeiro, até pelo próprio nome também, né, estou falando, esse mês, os dramas, estão com títulos, que parecem a própria história, né, que estão descrevendo bem aí, a própria história do drama, né, primeira resposta, ali, já me penso que, emergência, emergência, já me penso que, bombeiro, polícia, eu já gostei, um drama falando de bombeiro, né, fora bombeiro, acho que foi pouca coisa, que eu vi, já estou aqui pensando, estou curiosa, para ver esse também, viu, acho que vem, uma bela história, até porque, agora, estava parando para pensar, se você põe também, é, toda essa daí, numa frase, né, The First Responders, é, ficaria, uma tradução meio, socorristas, então, vem aí, para quem gosta dessa temática, um prato cheio, e aí, no dia 18, estreia, Week Hero Class 1, que vai contar, aí, a história, de um protagonista, feito pelo Pac, de Ruh, que é, um daqueles estudantes modelos, sabe, que tiram nota alta, que é, assim, um figura da classe, que todo mundo, ali, está sempre de olho, e ele vai lutar, tanto dentro, quanto fora da escola, nas questões, de bullying, né, ele vai lutar, e contra, todas essas questões, que preocupam, tanto os jovens, quanto os pais, eu estou bem curiosa, para ver, o que ele vai fazer, para ser, o grande herói, da classe, e no dia 26, estreia, também, essa estreia, é outra que pode ser, que venha pelo Cocoa, tá, que é da MBC, que é, o, Please Send Me a Fun Letter, que também, como o próprio nome diz aí, né, a gente tem uma atriz, que está passando, vários perrengues, na sua carreira, e, muito por conta, de uma carta, de um fã, e, em contrapartida, a gente tem, um pai solteiro, que está lutando aí, pela vida da filha, que tem leucemia, então, assim, olha, história bonita, eu amei o pôster, acho que vai ser, também, um drama daqueles, para a gente, preparar o emocional, né, já falou leucemia aí, já dá até aquela arrepiada, já dá até para lembrar, Carolina Dickman, assim, né, ou, vocês eram dessa época? Love by Grace. No dia 30, estreia Unlock the Boss, que eu achei, também, a história bem interessante, vem de Webtoon, né, então, é sempre bom ficar de olho, inclusive, né, da TV, que está produzindo, vários Webtoons, que é a mesma TV, que fez, uma advogada extraordinária, que é a ENA, nesse drama, a gente vai ter, de um lado, um empresário, grande, aí, de uma empresa de TI, e de outro, um jovem, que vem de família pobre, e é um jovem delinquente, então, assim, vai dar o que falar, também, eu estou bem curiosa, para ver, né, um sendo o chefe, do outro, um puxando, e pedindo favor, para o outro, acho que vai ser, um dramão, e, eu vou aproveitar, para deixar aqui, uma dica, de um filme, que vai estrear, nas telonas, sim, temos filme coreano, entrando, no radar, aí, dos cinemas brasileiros, que é, The Roundup, que estreia, no dia 17, de novembro, em algumas salas, aqui, e é bem importante, que você vá assistir, caso esteja perto, aí, de você, em algum cinema, na primeira semana, para que notem, que filmes coreanos, são importantes, e que são, do agrado das pessoas, irem a salas de cinema, e, de repente, eles trazem mais filmes, você já pensou, um filme do Hyun Bin, ai, na telona, ia ser tão lindo, The Roundup, ganhou a tradução, de força bruta, eu adorei esse nome, inclusive, tem Madong, que é um dos meus atores, favoritos, aí da Coreia, fazendo um policial, que usa, a força extrema, para resolver, os seus casos, eu acho, que vai ser, um ótimo, filme de ação, ele conquistou, a bilheteria, tipo, uma das maiores, bilheterias, desse ano, na Coreia, então, acho que tem tudo, aí, para conquistar, também, os nossos corações, e essas são, as estreias, de novembro, ufa, ai, meu coração, me conta, nos comentários, aí, o que você vai assistir, os que vão entrar, na sua lista, e se você vai assistir, Reborn Rich, comigo, e comentar, aqui no canal, ó, vou ficar de olho, em vocês, esperando vocês, aqui, para comentar, comigo, hein, deixa o seu like, que é muito importante, tanto para o meu canal, quanto para esse vídeo, também, compartilha esse vídeo, com seus amigos, e amigas, e se inscreve, no canal, se você ainda não é inscrito, para aproveitar, as lives, dorameiras da semana, e também, os vídeos novos, que saem sempre, segundas, e quintas, ó, fica aqui, meu beijo, e até breve, tchau, e aí, tchau, tchau, e aí,